Nesta quinta, no Magazine Luiza, você compra Refrigerador Panasonic Nox Inverter com economia de energia 24 vezes sem juros no cartão Luiza, só R$ 129,00 por mês Modelo Glass com painel Touch 24 vezes sem juros de R$ 169,00 por mês no cartão Luiza Refrigeradores que conservam melhor os alimentos Nesta quinta, no Magazine Luiza, corre pra loja Nesta quinta, no Magazine Luiza